Agora sim, eu já vou. O meu pai tá me esperando na empresa e você tem que ler a sua carta, princesinha. Só deixo você ir se me disser o quanto me ama. Eu te amo. Daqui até o infinito. Ai, eu mil vezes mais. Como você atreve a beijar o meu marido? Você não vale nada! Me solta, me solta, Matias! Como é que você pode ficar beijando essa garota? Você é meu marido! Sou seu marido só no papel. Entre você e eu não há nada. Eu mereço respeito. Respeito, por favor, Roberta! Quando falamos foi muito claro. Posso estar ligado a você por um papel. Mas sou livre pra fazer com minha vida o que tiver vontade. Para de ficar fazendo drama, porque eu juro que eu te acuso de infidelidade. Acusa, Roberta! Acusa! Me faria um grande favor. Talvez o juiz tenha pena de você e me dê o divórcio. E você, garota, deveria ter um pouquinho mais de dignidade. Pode acreditar que eu tenho muito mais que você. O que você pretende, hein? Ser uma Monterrubio? Porque pra isso é preciso muita classe. Você não tem. Ai, querida. Se você pode dizer, por que eu não posso, hein? A grande diferença entre você e eu é que eu sim amo o Matias. Não pode amá-lo. Você é uma golpista. Você só tá tentando pertencer a uma classe social que não tem nada a ver com você. Já chega, Roberta! Chega de ficar insultando minha namorada. Adriana é sua namorada? Ah, ela aceitou ser. Mesmo sabendo que vamos ficar casados por muitos anos... Isso mesmo. Porque pra nós dois não importa que você leve o título de minha esposa. Porque pra mim você não é. Relaxa, Robertinha. O problema é que você acha que todo mundo é da sua laia, né? Isso não vai ficar assim, sua falsa. Ah, não? Eu não sei como, mas vocês dois vão pagar por isso. Eu juro. Você viu a cara que ela fez quando você disse que eu era sua namorada? Nossa, você não sabe como eu me diverti colocando a Robertinha no lugar dela. Eu devia ter feito isso há muito tempo. Não, as coisas acontecem quando tem que acontecer. Eu sei que você até tentou fazer isso antes, mas... Naquele momento você não tinha nem a vontade, nem a força pra fazer. Eu gosto muito da sua forma de pensar. E eu adoro que você imponha limites a essa cobra peçonhenta. Acho que eu fui muito bobo. Ai, não. Claro que não. É que você sempre foi uma pessoa muito nobre. E muita gente abusa disso. E você foi logo se meter com duas cobras, a mãe e a filha, que perceberam a sua bondade e abusaram de você. Agora não mais. Não, agora acabou. Ai, que vontade de saber onde a Renata tá. Eu quero logo falar. Eu quero contar que a idiota da irmã dela acabou provando do próprio veneno bem feito pra ela. Nossa, a Roberta agora deve tá agarrada na barra da aça. Aí ela manda ela dizendo... Mamãe! Sabe quem eu sou, princesinha? Seu ursinho defensor. Ah! Ursinho defensor? Que horror! Mamãe! Mamãe! O que que aconteceu? A Adriana e o Matias, eu acabei de encontrar os dois se beijando aqui no jardim da nossa casa. Ai... Fica tranquila, garota, meu Deus. Como quer que eu fique tranquila se esses idiotas estão rindo da minha cara? Você age como se se importasse com o Matias. Não, mãezinha. Uma coisa sou eu deixá-lo. E outra é que ele saia correndo ainda atrás da primeira que encontra. Sendo que ele ainda, diante de todo mundo, é meu marido, mamãe. Quer saber, Roberta? Agora não é hora de ficar com o besteira. Então é hora de quê, mamãe? De continuar com seus magníficos planos que nos deixam sozinhas e prestes a perder tudo. Olha, Roberta. Quando vai entender que eu sempre tenho uma carta debaixo da manga? Então me mostra. Porque eu não tô vendo. Em algum momento vai ver. Mas em breve essa história vai mudar, vai dar um giro. Um giro que vai nos levar a ter tudo o que nós duas desejamos. Por isso, olha, minha filha. Agora não faça mais drama por um rapaz que não representa nem um centavo pra você. E uma menina que está muito abaixo do que você é minha princesa. Pois eu não penso em te dar muito tempo. Se isso não se resolver, eu me mando. E pra onde você vai pra te darem a vida que tanto gosta, meu amor?